Tudo bom pessoal? Vamos falar hoje sobre visto E2. Muitas pessoas na semana passada nos procuraram pra falar sobre esse visto, perguntaram muitas coisas sobre esse visto. Quero fazer um apanhado geral aqui pra vocês, respondendo essas perguntas que eu anotei aqui, que com certeza é a dúvida de muitas pessoas. Aproveitando, eu tô indo hoje pra Dallas, devo ficar lá uns três dias a trabalho, tenho algumas reuniões e eu vou fazer também alguns stories no meu Instagram, quem me segue no meu Instagram pessoal, eu vou fazer alguns stories lá mostrando Dallas, quem não conhece, foi o lugar onde houve o assassinato do Kennedy, tem muitas coisas bacanas lá em Dallas, é uma das maiores cidades do Texas, é uma cidade extremamente tradicional no Texas, muito bonita, muito legal, quem não conhece, com certeza vai ficar conhecendo e depois eu vou fazer um vídeo que eu vou postar aqui no canal mostrando como é Dallas, uma das cidades aqui que tem tido um crescimento gigantesco como muitas cidades no Texas, como muitas cidades na Flórida, uma migração de pessoas do norte, principalmente Nova York, norte da Califórnia, descendo bastante pra cá, porque realmente são os pontos onde estamos hoje em desenvolvimento, vou fazer pra mostrar pra vocês como é que é Dallas, tá bom? Vamos lá pro vídeo, vou fazer aqui algumas, anotei algumas perguntas aqui que são as principais, eu não vou falar o nome das pessoas, porque muitas pessoas perguntaram a mesma coisa. Primeira coisa, o que é o visto E2? Bom, o visto E2, como muitos que já me seguem aqui há bastante tempo, sabem que é um visto concedido, é um visto americano concedido pra cidadãos de países que tenham tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos. Portugal é um dos únicos na Europa que não faz parte, o Brasil é um dos únicos na América do Sul que não fazem parte também, quase todos os outros fazem com algumas exceções ou com alguns pequenos, algumas pequenas restrições dentro das exceções, mas isso não vem ao caso nesse vídeo, eu posso explicar uma outra situação pra vocês. Brasil não faz, mas Paraguai faz, Argentina faz, Colômbia faz, na Europa quase todos os países, infelizmente Portugal ainda não entrou, deve, era pra ter entrado no ano passado, em agosto do ano passado, acabou por causa da pandemia não entrando, mas acredito que até o final desse ano, começo do ano que vem, deve ser votado já no Senado essa proposta que se chama Amigos, o presidente deve sancionar com certeza, Portugal deve fazer parte desse tratado muito em breve, abrindo as portas aí pros portugueses, os cidadãos portugueses conseguirem também fazer o pleito do visto E2, que é um visto muito bacana, eu particularmente gosto muito dele, faz muitos anos que eu trabalho com ele, tenho muita experiência nele, costumo falar com muita facilidade sobre ele pras pessoas. Local de aplicação desse visto, via de regra, isso é uma coisa importante pra vocês entenderem, via de regra esse visto só é aplicado num dos países de cidadania ou residência da pessoa que é o aplicante, lembrem disso, pode aplicar esse visto nos Estados Unidos? Não, via de regra? Não, tem uma exceção nessa regra que é caso o aplicante venha com o seu visto, outro visto, não serve o esta, estampado no seu passaporte, seja italiano, seja paraguaio, seja espanhol, alemão, o que for, mas o seu visto de turismo tem que estar estampado neste passaporte. Essa é a única exceção que existe. Pode ser visto de estudante? Pode, desde que esteja estampado no passaporte onde você utilizará para fazer a solicitação do visto E2. Única exceção. Ou seja, este visto é um visto consular, via de regra, somente o advogado licenciado no seu país de origem pode aplicar esse visto pra vocês. Já falei isso diversas vezes aqui, bati diversas vezes nesse canal, inclusive existem aí diversas normativas da OAB e da OAP solicitando a ação das ordens para que somente esses advogados autorizados possam fazer o protocolo desses processos. Quais os principais negócios para visto E2? Essa é uma excelente pergunta, porque o visto E2 é um visto muito democrático, ele cabe em praticamente tudo. Não vou dizer tudo porque tem algumas outras situações aí que vão bater em algumas outras restrições do E2, mas eu diria quase tudo cabe para visto E2. Posto de gasolina? Cabe. Comércio em geral? Cabe. Panificadora? Cabe. Loja de biscoito? Cabe. Lavadora de carro? Cabe. Enfim, muitas coisas. Serviços, comércios, distribuidores, atacadistas, muita coisa cabe para visto E2. Então depende muito daquilo que você quer fazer. Eu costumo sempre dizer isso para os meus clientes. O que você gosta e o que você quer fazer. Isso vai facilitar muito o trabalho de quem vai escrever o seu business plan e obviamente vai facilitar também muito o meu trabalho na hora de aplicação desse processo, porque eu preciso fazer uma justificativa extremamente cautelosa para mostrar para o agente de imigração dentro do órgão consular que ele tem, que o seu projeto pode ser um projeto de interesse para os Estados Unidos, que vai trazer, obviamente, agregação a tudo aquilo, a toda aquela região onde você vai se instalar. Se não, acaba caindo na questão do requisito da marginalidade, que vai acabar negando o seu visto. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escreve, com o que a gente escolhe, justamente para que a gente possa fazer uma aplicação de um processo bem justificado, bem estruturado. Posso aplicar dois vistos E2 dentro de uma mesma empresa? Essa é uma questão que muitas pessoas me fazem, muitos processos já fiz nesse sentido. Sim, pode. Você pode aplicar dois processos para duas famílias distintas, dois processos, dentro de um mesmo projeto. Então quer dizer, você abriu uma empresa, vamos dizer, uma empresa de, sei lá, um car dealer. Você abriu um car dealer, você vem e vem um outro sócio seu. Aí vocês dois juntam o dinheiro aqui e fazem um único negócio. Precisa dobrar o valor de investimento? Não necessariamente, depende do tipo de negócio. Se o tipo de negócio comportar um investimento único, perfeito. Porque quando a legislação fala sobre o visto E2, sobre uma questão de investimento substancial, isso deixa muito aberto. Muitas coisas nos Estados Unidos, como era o visto EB5, já antes 2019, era muito aberto. Você poderia justificar em uma TIA e de uma forma extremamente aberta. Hoje, o visto E2 é a mesma forma. A questão do capital substancial, investimento substancial, ele é muito aberto. Depende. Depende do tipo de negócio, o que é necessário para aquele tipo de negócio, o que é necessário para você fazer uma implantação sólida, quantos funcionários você vai precisar, se vai precisar de funcionário. Então é uma matemática muito mais abrangente do que às vezes as pessoas imaginam. Mas sim, é possível. Duas famílias pegarem dois processos de visto E2 dentro de um mesmo projeto de visto E2. É possível três? Não. Porque você tem que cada um deles ter no mínimo 50% de cada uma das cotas para que eles tenham o cargo gerencial e administrativo ambos dentro de um mesmo projeto, justificando a atuação de cada um deles e a significância da presença de cada um deles dentro desse projeto. Bom, quem me segue há mais tempo aqui também sabe que eu detesto essa palavra mínimo, né? Vamos trocar por necessário, o valor necessário. Depende. O que é necessário para você montar um restaurante? Mesas? Dez meses? Vinte meses? Cinquenta mesas? Funcionários? Cinco? Dez? Quinze funcionários? Gerente? Hostess? Pessoal de cozinha? Pessoal de limpeza? Caixa? Segurança? Manobrista? Então quer dizer, você vai ter um número muito maior necessário, financeiro, para você poder estruturar esse negócio. Mas se você montar um escritório de consultoria internacional, de importação e exportação, um comex, por exemplo, ou sei lá, uma distribuidora, você vai precisar de duas, três mesas, uma pessoa, uma secretária, decoração, acabou. Percebe como o valor investido é muito menor? E não existe essa história de que a imigração só vai aprovar se você colocar ali 200 mil dólares de investimento. Não é isso. Você precisa demonstrar que você tem o capital necessário para investir, para se comprometer e para se sustentar o negócio, não você só, mas o negócio, durante um determinado período, que é o cash flow. Se você tiver isso, dificilmente esse projeto vai ser negado porque a imigração, a imigração, perdão, o agente consular, o agente de imigração vai enxergar que aquela documentação, aquele processo, ele é viável, ele é execuível e ele é perfeitamente conduzível dentro do território americano que vai trazer com certeza absoluta agregação de valor, impostos, taxas, movimentação financeira, empregos, etc. Franquias. Bom, muita gente me pergunta com relação a franquia. Na verdade, eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Poxa, pode franquia para Visto E2? Pode. Eu não gosto. Quem me conhece há bastante tempo sabe que eu não gosto de franquia. Por uma série de razões. Primeiro, porque eu acho que a franquia te algema, ela te amarra numa determinada situação. E imagina você, brasileiro, acostumado com cultura brasileira, costume brasileiro, em uma série de situações brasileiras que a gente sobrevive. O empresário brasileiro, ele sobrevive na luta contra os impostos, contra a legislação trabalhista, contra a insegurança, contra o concorrente que toda hora faz sujeira para tentar te dar dor de cabeça. Isso é comum dentro do brasileiro. Só que quando ele chega nos Estados Unidos e começa a querer fazer a mesma coisa, ele começa a tomar pancada uma atrás da outra até ele perceber que não é o lugar dele. A franquia é a mesma coisa. Quando você chega dentro dos Estados Unidos e você chega com uma determinada cabeça, com uma determinada cultura, você quer entrar num outro ambiente, com a dificuldade da língua, você vai receber um manual desse tamanho dizendo para você você pode fazer isso, 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 isso. Se você não sabe ler e entender e interpretar inglês perfeitamente, aquele manual já vai dizer nada para você. Você vai simplesmente colocar em cima da mesa e vai tentar seguir um ritual de procedimentos que são colocados para você. Pode funcionar? Pode, mas eu não gosto. Eu acho que o empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele tem dentro de si um instinto de sobrevivência muito bacana, que isso é extremamente positivo dentro dos Estados Unidos. Ele vai bater, ele vai brigar, ele vai lutar, ele vai vencer, ele vai conseguir construir alguma coisa bacana em nome dele, para ele, sem depender do nome de terceiros e sem depender de procedimentos de terceiros. Então eu particularmente acredito muito no empresário brasileiro e eu prefiro que não faça franquias, além de ser mais barato você não fazer franquias. Mas pode ser franquias? Pode, pode ser um caminho para, por exemplo, uma pessoa que não tem experiência nenhuma em empreendedorismo, nunca foi empresário na vida, não tem esse tino de gestão. Pode, pode ser um excelente negócio para essa pessoa, mas não para aquele que nasceu, cresceu e viveu a vida inteira empreendendo. Prazo de visto, status e green card. Essa é outra pergunta que fazem muito para a gente. Bom, o visto. Visto, lembram? Quem não assistiu o meu vídeo explicando visto e status, escreve aqui visto e status, vocês vão ver a diferença, eu vou explicar rapidinho para vocês, mas tem um vídeo só sobre isso. Visto é o stamp no passaporte, ele é uma expectativa de um direito, ele não é uma garantia que você vai entrar dentro dos Estados Unidos. O que garante você dentro dos Estados Unidos é o seu status. Por isso que o status, na minha opinião, é muito mais importante do que o visto. Por exemplo, o esta. Quem entra com o esta nos Estados Unidos, ele já entra com o status, ele nem visto tem. Por isso que o status é muito mais importante. Perdeu o status, dançou. Perdeu o visto, você renova. Mas perdeu o status, dançou. Não tem o que fazer. Quando você pega o visto E2, ele vem de cinco anos, mas o status do E2 é bienal. Então quer dizer, você entra e você vai ter dois anos de status. Tem que sair e entrar de novo para renovar o status. Com o visto vale, mas você sai e entra dentro dos Estados Unidos de novo, vai renovar o seu status. Bienal. Então quer dizer, visto cinco anos, status E2 é sempre bienal. Sempre dois anos precisa sair e entrar dentro dos Estados Unidos. Certo? Green Card. O E2 é um visto que não conduz ao Green Card, mas ele pode gerar a você, durante esses quatro, cinco anos, a capacidade de aplicar um outro visto que possa te dar um Green Card. Então muitos dos nossos clientes, depois de quatro, cinco anos, sentamos, analisamos, quem faz esse processo não sou eu. É um dos meus sócios, mas eles sentam, conversam e direcionam para algum outro tipo de processo que possa ser feito dentro dos Estados Unidos que possa ajustar o status e mudar o tipo de visto que essa pessoa vai ter. Não é um processo meu, mas isso a gente conduz durante os quatro, cinco anos para que ele tenha essa capacidade e depois um dos meus sócios conduzem esse outro processo de Green Card para ele dentro dos Estados Unidos. Eu acho que essas são as principais questões que trazem para a gente sobre o visto E2. Quis trazer aqui para vocês entenderem um pouco mais esse cenário porque o visto E2 voltou a ferver e é um visto muito bacana. Gosto muito do visto E2. Quem tiver condição de aplicar, com certeza, vale muito a pena porque é uma porta que se abre numa situação extremamente fácil que hoje é empreender dentro dos Estados Unidos. Eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas empreenderem dentro, para gerarem emprego, gerarem economia, reatecerem essa economia que foi perdida atrás. Então são portas que se abrem e que eu acho que as pessoas devem olhar com muito carinho para isso. Grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Obrigado.